Nessa ação de hoje da Polícia Federal, os homens da PF estão cumprindo mandados na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O objetivo é encontrar documentos que possam servir de prova contra um procurador que trabalha na corte. Ele foi preso pela corporação nessa quinta após a delação da JBS. Está conosco o jurista Miguel Reale Jr., um dos autores do pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Doutor Reale, bom dia. Muito obrigado pela gentileza. Bom dia. Doutor Reale, o senhor, um dos autores do pedido de impeachment contra a Dilma Rousseff, nessa nova crise que o Brasil mergulha, é um momento passível também para pedido de impeachment? Os parlamentares no Congresso da oposição já entraram, inclusive, com esse pedido. Que leitura é possível fazer dessa nova crise? É tudo muito surpreendente, não é, doutor? Muito surpreendente. É um fato, sem dúvida, muito grave. Nada republicano. O presidente da República participou de uma conversa em que um empresário envolvido em Valcatruas vai lhe contar que está participando de compras de silêncio de um preso como Eduardo Cunha e de um outro sujeito envolvido em processos gravíssimos, como o jurado. E ele fica exilente, ele anui, ele participa. É verdade que essa conversa era um golpe para provocar essa conversa. Mas ele anui, ele fica exilente, ele concorda com a conversa e ainda diz que é verdadeira a conversa é gravada. Ele anui, tem que manter isso. É uma conversa nada republicana. Ou seja, infelizmente, nós estamos enojados. Todos os presidentes têm o seu lado B. É o Lula que vai se encontrar sigilosamente no hangar com o Renato Duque para falar de contas no exterior. É Dilma que tem e-mails secretos para trocar notícias sigilosas sobre contas secretas no exterior com a sua marqueteira. É Michel Temer que tem conversas sobre calar Cunha mediante propina. Ou seja, o país está destroçado por aqueles que traem o voto popular mediante corrupção. É, efetivamente, o Michel Temer tinha como projeto salvar o país e estava fazendo isso, melhorando a economia. Fevereiro era o primeiro mês de aumento de emprego, de aumento de desenvolvimento econômico. O melhor caminho é a renúncia. O país não aguenta mais um processo de impeachment. É um processo doloroso. Eu sei, participei de dois, de Collor e de Dilma. É um processo doloroso. A melhor coisa é haver uma renúncia e uma eleição indireta, elegendo-se alguém que tenha absoluta responsabilidade e hombridade, como, por exemplo, o Álvaro Dias, um Cristóvão Buarque. Ou seja, alguém que tenha hombridade e possa levar avante mais um ano e meio, dois anos, até as eleições de 2018. Professor Vila. Doutor Reale, bom dia, Marco Antônio Vila. Ô Vila. É triste, né Vila? Triste. É triste, triste. A gente fica realmente entristecido, porque parece que a gente não consegue caminhar, né? É isso que o senhor disse, todo mundo tem o seu lado bem, né? É inacreditável, né? Não tem o seu lado bem. É, o senhor foi perfeito. Aécio tem o seu lado bem. Sim. Não é possível. Não é possível, não. O senhor tem toda a razão. E justamente eu estava consultando a Constituição, o artigo 86, parágrafo 4º, não é possível mais utilizá-lo, porque diz só para o nosso ouvinte, doutor Reale, o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. No caso, não se aplica, tendo em vista que esse fato ocorreu em março, né? E o presidente, portanto, estava no gozo da presidência da República tal. Então, não dá para ir por esse caminho. Agora, o senhor... Mas, no exercício das suas funções, ele está no exercício das suas funções. Sim, perfeito. Então, são fatos praticados no exercício das suas funções. Perfeito. Então, não há como querer invocar. Agora, e a lei 12.850, que trata, entre outras coisas, da ação controlada, né? Ela garantiu justamente essa gravação, essas gravações, né? Tanto de áudio, vídeo... É, a ação controlada. Perfeito. Então, tem tudo, absoluta base legal. Porque eu sempre fico preocupado, doutor Real, porque busco achar peloinho, para usar uma expressão popular, peloinho ovo, para anular o central. O central é o conhecimento de uma estrutura de corrupção nunca vista na história do Brasil. Porque parece que não termina, né, doutor Real? Por isso que tem delação, é para esses casos de corrupção. Agora, agora o PT vai dizer que delação vale, né? Agora a delação vale. Agora a Globo não está comprada, porque denunciou o... Agora, cara, agora estão dizendo isso, né? Agora a delação vale, agora a gravação é legítima, agora a Globo não está comprada, não é? Ou seja, está demonstrando que a imprensa é absolutamente imparcial e está denunciando os fatos. Perfeito. E os fatos, infelizmente, demonstram uma política corroída, absolutamente corroída. E o senhor considera que certamente alguém vai perguntar, mas qual é a saída dessa situação? Quer dizer, o cumprimento, né, da Constituição, né? Como o senhor disse... Cumprimento da Constituição, eleição indireta, se o Temer quer salvar a sua figura e quer salvar o país, porque o país está começando a sair da recessão, é renúncia, que é sequente grandeza, é renúncia e os parlamentares, que também estão envolvidos. Pelo que eu sei, são 300 parlamentares que estão na lista de compras da JTBF. Doutor Reale, olha, a informação que acaba de chegar, o Supremo Tribunal Federal acaba de determinar o afastamento do senador Aécio Neves e também de Rocha Loures dos mandatos. Que avaliação o senhor já faz disso? Pois é, na verdade, demonstra, né, demonstra que isso se espalhou, que não existem partidos. Partidos, não existem partidos. Existe, na verdade, existe, na verdade, um parlamento, existe uma política contaminada pela corrupção. Uma política contaminada pela corrupção. Todos se igualam. As culpas não se compensam. A culpa do Aécio não elimina, não vem a abolir a culpa do Lula. A culpa do Lula não vem a abolir a culpa do Temer. A culpa do Temer não vem a abolir a culpa da Dilma. São todos culpados. Não estamos aqui diante de políticos perseguidos. Estamos diante de políticos corruptos. Não vem adorar a pílula e querer fazer que são políticos perseguidos. E nem vem se dizer que são políticos que estão aí a querer renovar a ditadura. Dizer que são presos políticos. Não são, não. São os piores bandidos. Aqueles que receberam o voto do povo e traíram o povo. Doutor Reale, obrigado mais uma vez. Eu sei que o senhor está no aeroporto pronto para embarcar. Até a próxima. Obrigado. Um abraço.